As aulas de ginástica artística do Projeto Educa Baldam em parceria com a Secretaria de Esportes não serão mais as mesmas após os resultados das ginastas brasileiras na Olimpíada de Paris. Ministradas pela professora Aline Ribeiro no Gija, ginásio poliesportivo dos Jardins do Parque Aliança, nos períodos da manhã e à tarde, cerca de 70 crianças com idade entre 6 e 14 anos participam das aulas duas vezes por semana. Com uma medalha de ouro, duas de prata e uma de bronze conquistadas pelas meninas em Paris, o astral por aqui agora está lá em cima. Bem, nosso assunto é ginástica artística e motivado, claro, pelo desempenho das nossas atletas nas Olimpíadas de Paris. Estamos aqui no Gija e quem sabe, falando aqui de um possível palco de futuras medalhistas para o Brasil. Vou conversar com a professora Aline do Projeto Educa Baldam. Professora, eu exagerei na minha explanação para iniciar nosso bate-papo? Não, de jeito nenhum, né? Para quem sonha, nada é impossível, né? Agora, a gente vai falar um desempenho das nossas meninas lá em Paris, né? Das 20 medalhas do Brasil, 4 foram na ginástica, uma de ouro, duas pratas e um bronze. Que desempenho, né? E que orgulho para você que milita nessa área há muito tempo, né? Sim. E já foi a ginástica, a ginasta ainda, né? É, agora eu sou ginasta aposentada já, né? Mas assim, para a gente, esse crescimento da ginástica no Brasil foi maravilhoso, porque assim, a Rebeca ter aparecido, para a gente, foi maravilhoso, porque a gente viu que o esporte não é só uma coisinha, ela pode ser muito grandiosa. É uma amplitude, né? A gente não faz ideia, né? É, ninguém faz ideia de como a gente ia chegar lá. E a gente ter conseguido um bronze por equipe é inédito, gente. O Brasil nunca foi, né? E agora está sendo. Então, quer dizer que tudo está mudando, né? E a Rebeca sendo reverenciada simplesmente pela, que ela que é considerada a melhor do mundo. Isso, a Simone Biles. Falando nisso, a Simone Biles falou que tem um pouquinho de medo da Rebeca aí nas competições já. E ela tem razão, né? Com certeza. Quem sabe em Los Angeles, na próxima competição de duas Olimpíadas, a Rebeca não consegue, né? Começamos o nosso bate-papo aqui, né? Dizendo que nunca é... não custa sonhar, né? E ir atrás desse sonho. E eu acho que esse projeto que está sendo desenvolvido aqui em Matão vai bem ao encontro, né? Dessa ideia, né? De aposta em futuros talentos, né? E o esporte, acima de tudo, que vem primeiro, né? Sim, é, sim. Porque aqui é o começo de tudo. Até porque a Rebeca, todas as meninas, né? A Simone começou assim, numa escolinha. Igual elas estão começando agora. E quem sabe futuramente elas não vão evoluindo, evoluindo. E aí vira uma ginasta profissional mesmo. Quem assiste, né? Aquela maravilha de apresentação, né? Aquela performance, né? Não faz... Ninguém chegou naquele ponto... Pronto, né? Teve que passar por essa base aqui, né? Isso, isso. Tanto é que as meninas, olha a idade que elas têm. Já tem mais de 18 anos e agora que elas estão em ascensão. Agora que elas começaram a evoluir, né? Mas é maravilhoso ver, né? E aí a gente fica mais orgulhoso ainda por ser o Brasil, né? Agora, Aline, e você, né? Que está tendo essa oportunidade, né? Você está vivendo um momento histórico. Você tem noção disso? Mais ou menos. A gente nunca vai ter, né? A gente só sente uma coisinha ali, mas fica... Porque é muita coincidência, né? Esse projeto é ter começado praticamente no início, né? É um embrião ainda. A gente estava ali, né? No comecinho de tudo. Então, quer dizer, a gente plantou uma sementinha aqui agora. E aí, quem sabe, no futuro isso possa crescer mais ainda. Agora, Aline, baseado no que elas te contaram, né? Do que as mães te contaram. Você estava me dizendo que até com as mães você conversou, né? Com algumas delas. E, segundo elas, aumentou, inclusive, o interesse delas, né? E esse também é um assunto na casa delas, né? Isso, isso. Elas vieram mais empenhadas a procurar. Ficaram animadíssimas depois que aconteceu todo esse evento. Que ela ganhou a medalha. Professora, olha que linda. Ela ganhou a medalha. Elas vieram me mostrar no celular. Tudo bonitinho. E eu tive procura, né? De mães ligando, né? Pra gente. Porque falou assim, nossa, minha filha viu nas Olimpíadas. Viu a Rebeca. Ela quer fazer. Ela quer fazer aula. Tem vaga ainda. Então, a gente está meio ali ainda, né? Estamos procurando. Tem gente... Gente, ó. Uma dúvida. A gente tem um pouquinho de vaga ainda. Não são muitas, não, né? Não são muitas. Mas aí, quem tiver, é só procurar a Secretaria de Esporte. E a gente vai colocar as crianças aqui. Bem, agora conversar com as meninas, né? Que estão frequentando aqui o projeto Educa Baldam. Primeiro, começar aqui com a Suelen Valila. A estagiária do projeto. E lida com as meninas no dia a dia aí, né? Duas vezes por semana, pelo menos, né, Suelen? Queria saber de você como que você recebeu essa notícia, né? Dos jogos, né? Que foram disputados lá em Paris. Com tantas medalhas vindo pra esse esporte que você está ajudando aqui construir matão. Sim, o nosso objetivo é sempre melhorar as nossas meninas, né? A gente vai competir também ano que vem, se Deus quiser. Se esse projeto continuar, a gente pretende aí chegar, talvez, aí perto da Rebeca. Quem sabe? Isso depende delas. E da gente, com certeza, com os treinamentos, duas vezes na semana. Quem quiser participar, é isso. Suelen, hoje as pessoas veem a Rebeca, né? Ouro, né? E deslumbrou o mundo, né? Com a técnica dela, né? Pela simpatia dela, inclusive, né? Só que ela começou assim, né? Pequenininha. Exatamente, ela começou, inclusive passou na televisão, ela tendo aula com a Daiane. Então, ela começou bem pequenininha e é assim, né? Ninguém chega lá do nada, né? Todo mundo tem aí uma trajetória. Ninguém não se pronto, né? Exatamente, ninguém não se pronto. Bom, vou conversar aqui agora com a Carol, é isso, né? A Carol também, frequentando aqui as aulas. O que você está achando das aulas? E agora, né? Com esse exemplo que veio lá de Paris, com tantas medalhas vindo para esse esporte, a ginástica, para o Brasil. Ah, é maravilhoso estar frequentando. Desde muito nova, eu frequento a ginástica. E sempre a minha é esse esporte. Então, eu com certeza estou acompanhando a Rebeca, a minha inspiração, a Flávia, todas as meninas do time. Incríveis. Então, é importante, você falou um assunto importante, né? A Rebeca foi no individual, mas teve um time ali também, né? Tinha um time maravilhoso, que a gente não pode só lembrar da Rebeca, porque tem muitas ginastas maravilhosas que competiram também. E é o que ocorre aqui, né? Vocês são um time, né? A gente é um time, com certeza. Tem apresentação individual, tem trio, grande grupo. Então, é um time muito grande e muito forte, se Deus quiser. A pessoa sair do Gigi aqui, né? Uma medalhista. Com certeza. Um sonho. É, Los Angeles está perto aí, né? Em 2028, estamos aí, firme e forte. Isso aí. Vou conversar agora aqui com a Lorena. Lorena, o que você achou do desempenho da equipe brasileira lá em Paris? Ah, foi bem legal. A Rebeca arrasou na apresentação solo e eu a gostei da dança dela e foi bem legal. Agora pega firme aqui, né? Sim. Agora conversar aqui com a Alicia. Isso, Alicia. Está gostando de frequentar aqui? Sim. E o que você achou das Olimpíadas das meninas que representaram o Brasil? Legal. Legal? Então tá. Então você tem que treinar para ficar igual a elas, tá? Sim. Agora a Manuela, a Manuela aqui está com os olhinhos brilhando, né? Gostando das aulas aqui, querida? Sim. Eu gosto muito da ginástica porque é um esporte que eu consigo fazer para me alongar. Por inspiração, meu pai e minha mãe, porque eles também, porque minha mãe era dançarina, aí eu queria fazer ginástica. Então já vem do berço, então. Então tá, querida. Você é a... Paola. Paola. Sim. Paola, que se achou do desempenho das ginásticas brasileiras, né? Lá no... Lá em Paris, nas Olimpíadas. Foi ótimo. Eu achei muito incrível. Eu queria estar lá no lugar dela, se eu pudesse. Você vai... Quem sabe um dia estar, né? Tem que praticar bastante aqui. Sim. Muito e muito mesmo. Mas se não for, não tem problema. O importante também é participar e praticar o esporte. Sim. Muito. Então tá. Vou torcer para você, tá? Tá bom. Matão inteira. Sim. Obrigada. E você é a Helena, né? Luísa. A Luísa. Luísa. Gostou, assistiu lá todos os dias as ginásticas brasileiras? Sim, adorei. Rebeca é minha inspiração. Nossa. Também. É meu sonho de frequentar a ginástica, né? Então... O que você acha de frequentar esse projeto aqui? Muito bom. Maravilhoso. Já pensou sair aqui do Gija, uma medalhista, uma representante para representar o Brasil nas Olimpíadas? Ah, é. Dois mil e vinte e nove, tamo, né? Vinte e oito. É, vinte e oito. Você é a... Helena. Helena. E Helena, você gosta de participar aqui, Helena? Sim. O que você mais gosta de fazer aqui? É... Todos os exercícios, né? Sim. E da Olimpíada, você assistiu as meninas na televisão? Sim. Gostou? Sim. Vai lá treinar, então. Voltando aqui com a Aline, Aline, conversamos então com a Sueli, com a Suelen, né? E também com algumas meninas, né? Para você agora, essa missão, como é que você encara? Ah, eu acho que agora ela está, para mim, ela está mais forte. Pessoalmente. Mais forte. Agora eu quero mais ainda, eu quero mostrar mais ainda, eu quero que elas aprendam mais ainda sobre o esporte. E olhando lá atrás, não muito atrás assim, né? Quando você começou, né? E comparando com esse momento de agora, o que você tem para dizer? Ah, é assim, eu comecei como atleta e ali no esporte eu vi um futuro, para mim, como professora, como atleta também, que eu já representei a cidade. E hoje, sendo professora aqui no projeto, para mim é uma realização, né? E você está me dizendo, na outra vez que estivemos aqui visitando, né? Que já tem aí algumas competições, algumas apresentações previstas para essa primeira fase aqui desse projeto, né? Desse convênio, né? Sim, sim, no final do ano elas têm um festivalzinho de ginástica aqui, só para os pais, uma coisa mais íntima. E o ano que vem, provavelmente, nós estaremos participando da Ginastrada, que é um evento de dança e ginástica também. Pensando em ginástica, então, qual a mensagem que você deixa? Eu acho que o sonhar, gente, não é impossível, tá? É só começar tudo. Viva a Ginastrada!